Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fale aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elb e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre a DLC 3.0 e PES 2019 Sim galera, nesses últimos dias estão saindo muitas novidades sobre essa atualização Por isso que eu estou sendo praticamente obrigado a trazer vídeos todos os dias pra vocês Porque eu me comprometi a informar vocês da comunidade e inscritos do canal sobre tudo que for saindo de qualquer coisa de PES 2019 Então eu estou aqui mais uma vez em mais um vídeo pra atualizar vocês sobre a real situação da seleção brasileira no jogo Sim galera, eu me senti obrigado a trazer esse vídeo porque aos dois vídeos atrás eu falei sim sobre a seleção brasileira E deem uma tal informação, mas nesse último dia galera tivemos mais uma informação Que indica a galera que a seleção brasileira irá sim ter mudanças nessa DLC 3.0 Então fica até o final do vídeo pra vocês entenderem como é que a seleção brasileira irá ficar depois dessa atualização Lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo, eu estou trazendo vídeo todos os dias praticamente Sobre essa DLC 3.0 e também sobre o PES 2019 em si Então caso você curta os vídeos de PES 2019 aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like E também de se inscrever no canal, cara Porque se você é da comunidade, gosta de jogar o PES 2019 e gosta de ficar por dentro de tudo que for saindo Se inscreve no canal e ativa o sininho E bora lá começar Bom galera, nesse vídeo que vocês estão vendo aí na tela e está passando no card aqui em cima Eu falei sim sobre o campeonato brasileiro Mostrei sim algumas novas faces e também falei sim sobre a real situação da seleção brasileira No PES 2019 e na DLC 3.0 Só que eu falei as informações que tínhamos até aquele momento Que até então não tínhamos nenhuma informação da seleção brasileira E que parecia sim, galera, que iria continuar da mesma forma Só que uma coisa que aconteceu nesses últimos dias Que inclusive foi iniciado pelo Renan Galvani e pelo Eduardo do site Wii Brothers Que são dois caras que tem muita credibilidade no mundo PES Em soltar informações sobre diversas coisas Os dois confirmaram a mesma informação Então eu estou sim para trazer essa informação de forma verídica para todos vocês, galera Porque sim, tudo indica que nessa DLC 3.0 A seleção brasileira virá sim parcialmente licenciada Por que parcialmente licenciada? O que isso indica? Que alguns jogadores irão sim estar licenciados na seleção brasileira Bom, galera, eu vou informar para vocês o porquê que houve essa reviravolta Porque até então, esses contratos de licenciamento dos jogadores Para que os jogadores estariam sim aparecendo de forma licenciada, de forma oficial na seleção brasileira Até então pertenciam à Nike, ou seja, a distribuidora de uniformes e a fornecedora da seleção brasileira Mas galera, a Nike que gerenciava o direito de imagem dos atletas Eles sim saíram fora Agora a licença sim é de forma individual Então a Konami irá ter sim que licenciar com os jogadores Além de ter a imagem deles presentes no clube Também presentes na seleção, galera Por isso sim que tudo indica que eles virão Pelo menos por essa atualização que sai sexta-feira agora Eles virão sim parcialmente licenciado Porque não dará tempo hábil para ir negociar com todos, é claro E licenciar todos dentro do jogo Por isso sim, galera, acredito Que depois dessa DLC 3.0 Tudo indica sim que alguma Uma boa parte da seleção brasileira irá sim ser licenciada Acredito até que a maioria, cara Irá sim ficar licenciada Isso é uma coisa muito boa para nós que jogamos Para nós que somos brasileiros E para nós que somos da comunidade Gostamos sim de jogar com a nossa seleção Como eu falei no vídeo passado Para as pessoas que jogam sim a Master League Ou até editam tudo manualmente Acaba não tendo muito impacto Porque a Master League já disponibiliza os jogadores De forma automática, praticamente Porque quando você assume a seleção brasileira Todos os jogadores já estão lá presentes e escalados Mas quando você vai jogar online Quando os servidores e a atualização ao vivo está ativa Acaba que a seleção brasileira fica toda genérica Mas depois dessa atualização Com a inclusão de alguns novos jogadores Que atuam pela seleção brasileira Irá ficar tudo bem, bem da hora, galera E além disso, galera, eu quero falar para vocês Que além da seleção brasileira ser corrigida A própria Konami sim confirmou Que exatamente no dia 5 de dezembro Teremos boas surpresas para nós brasileiros Ou seja, eu falei para vocês Que essa DLC 3.0 seria totalmente voltada Ao futebol brasileiro e ao futebol sul-americano Mas até então não tinha saído nenhuma novidade Sobre o nosso campeonato No máximo que eles liberaram foram Algumas faces Que foi o que eu mostrei no vídeo de ontem Então caso você não tenha visto Dê uma olhada aí no card aí Me dá lá uma olhada nas faces do brasileirão Bom, até o momento isso que foi liberado E eu não entendi o porquê que Os representantes da marca PES E até o próprio André Bronzoni Disseram aquelas palavras De que essa DLC seria totalmente voltada Para o nosso futebol Mas tivemos sim a confirmação Por parte da Konami Que dia 5 de dezembro, galera Temos boas surpresas para nós brasileiros Ou seja, dia 5 de dezembro agora Depois de amanhã Eles irão se soltar boas novas E muitas informações Interessantíssimas sobre o futebol brasileiro Por isso que é importante Você se inscrever no canal, cara Agora é sério Dia 5 de dezembro Eu irei se trazer uma cobertura completa De tudo que eles forem soltando Nesse dia 5 de dezembro Ok, galera? Então não esqueça de estar inscrito no canal O vídeo de hoje foi só Para atualizar vocês Sobre o fato da seleção brasileira Estar licenciada Porque hoje não sairia vídeo Mas eu achei interessante sim Aproveitar essa folga Que eu teria, entre aspas E trazer essa informação para vocês Então eu tenho certeza Que você irá deixar o like E também irá se inscrever no canal Bom, mano Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido demais Uma boa informação E até que enfim, né, galera? Temos uma boa informação Para a DLC 3.0 E que a seleção brasileira Vira, sim, parcialmente licenciada Bom, galera Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Bom, galera Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho